Olá, meu nome é Samuel Rezende, sou repórter setorista do América no Supersportes e no Portal i. Hoje, ao lado do Pedro Leite, vamos entrevistar o Juninho, ídolo, capitão do América. Juninho, muito obrigado por aceitar o nosso convite e conversar com a gente sobre não só o momento do América, mas também algumas coisas históricas que aconteceram com você no clube desde que você foi contratado. Meu irmão, para mim é uma enorme satisfação estar participando aqui com vocês. Eu acho que já era para a gente ter feito esse bate-papo, mas infelizmente o dia-a-dia não nos permitiu, mas para mim é uma satisfação. Muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição para responder as perguntas e a gente bater um papo legal. Pedro, prazer ter você aqui comigo, parceiro de cobertura do América. Prazer, Samuel. Principalmente prazer, Juninho, uma honra estar aqui com vocês hoje. Juninho, às vezes a gente fica muito preso no factual e às vezes não aborda algumas questões históricas que aconteceram com você no América, então eu queria iniciar essa entrevista um pouco antes do momento atual e falar sobre uma coisa que marcou muito, vai ficar na história, que foi a ida do América para a semifinal da Copa do Brasil de 2020. Queria que você falasse, como que você lembra dessa trajetória marcada principalmente por momentos positivos, mas também aquela semifinal contra o Palmeiras, com o time ficando muito próximo de chegar até a final da Copa do Brasil, que seria considerado por muitos uma surpresa. Cara, eu estou desde 2016 e lógico que se a gente for olhar bem a virada de chave para levar o América para outro rumo, acabou sendo naquela campanha da Copa do Brasil. Depois daquilo, você vê que o América sempre está fazendo boas campanhas, sempre aparecendo de alguma forma ali entre os grandes, entre os primeiros. Mas o trabalho vem desde 2019. A partir do momento de 2018 que a gente foi rebaixado aqui, eu acho que deu um basta, sabe? Um basta em tudo. Eu acho que a chavinha começou a mudar um pouquinho, a forma de enxergar tudo, né? E nos levou a uma boa campanha em 2019, não ao acesso, né? Mas uma recuperação ali, o time estava na lanterna, de repente em casa, o último jogo para subir, a gente perde o jogo e não sobe. Aí entra em 2020, né? Onde a gente consegue o acesso e consegue uma campanha histórica na Copa do Brasil, né? E o início da Copa do Brasil, é lógico que a gente entrou ali para levar o América às quartas, passar das oitavas, né? Se eu não me engano ali, o América tinha chegado nas oitavas, nunca tinha passado das oitavas, se eu não me engano. E o objetivo era esse, era tentar ir o mais longe possível, passar, ficar aí na história como a melhor campanha. E a gente foi caminhando devagarzinho, né? Com humildade, foi chegando, foi chegando, mas chegou um momento que a gente mesmo olhou e falou, se a gente continuar dessa forma, dá, né? E a gente chegou até a semifinal, fizemos dois confrontos, bons confrontos com o Palmeiras, inclusive, né? Eu acho que, se eu não me engano, a gente começou ganhando lá, deles, eu não sei bem, mas eu acho que foi isso mesmo, a gente começou ganhando e eles empataram, acho que foi mais ou menos isso, né? Mas a gente fez boa campanha e eu acho que a gente está colhendo muitas coisas boas, acho que no América a gente planta e colhe ao mesmo tempo, né? Eu acho que isso impede um pouquinho da gente dar aquele passo maior que a gente quer, né? A gente, quando eu falo assim, é o clube todo, por essa dificuldade de plantar e colher ao mesmo tempo, né? Mas agora eu acho que a gente está conseguindo dar esse respiro, vamos dizer assim, para o clube poder trabalhar tranquilamente, né? Eu acho que você confirmar, né? Uma presença na Série A, como nunca tinha feito antes, você consegue, de alguma forma, contribuindo para as coisas melhorar dentro do clube. Mas a campanha de 2020 é uma campanha, talvez, o melhor momento que eu tive, talvez aqui, assim, dizendo em nível nacional, que a gente sabe da visibilidade que dá, né? De tudo isso, acho que foi bacana poder estar chegando ali no semifinal de Copa do Brasil com a América. Juni, você chegou a citar sobre o rebaixamento da América, você está na América desde 2016, então viveu aqueles dois rebaixamentos de 2016 e 2018, mas depois a América teve um acesso muito rápido em 2020 e antes também em 2017. Eu queria saber qual que era o diferencial do América naquela época para subir tão rapidamente e qual que é o diferencial hoje para conseguir terminar esse pingue-pongue que tinha muito nos anos anteriores? O América, ele sempre foi conhecido como um candidatismo muito forte a acesso na Série B, né? O América entra para disputar a Série B, todo mundo já sabe, né? Que com a América entra forte e tudo, só que, né? Não é muito legal isso, a gente quer se firmar como um das pontas da Série A também. Cheguei em 2016, foi um ano muito difícil, né? Um rebaixamento aí com várias rodadas de antecedência aí, o campeonato acabar. Difícil, cara, porque rebaixamento a gente sabe como que é no mundo futebol, né? Já não serve todo mundo, não serve ninguém, na verdade, né? E eu tô aqui desde 2016, cara, pra você continuar, é difícil, né? Ainda mais quando se tem dois é baixamento, né? Então o negócio fica mais difícil ainda, né? Mas o América, ele começou a mudar a cabeça, a mentalidade, a forma de pensar, né? Talvez, né? O América só pensava ali no momento, na hora, né? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e não dava certo e acumulava aquilo tudo que tinha feito no momento e não conseguia, sabe? Se programar melhor. Eu acho que começou a mentalizar em um prazo maior, opa, vamos começar aqui, mas vamos pensar ali já. E eu acho que isso foi o grande, foi a grande diferença, né? Começou a trabalhar hoje, mas sempre com o pensamento no amanhã, começou a fazer o contrato um pouquinho mais longo com jogadores e começamos a preparar uma terra, né? É difícil, isso, né? É um momento de preparação, né? Onde que tem dor, tudo isso vem, tudo, só que é um momento de preparação, né? Eu tô aqui no América, mas talvez eu tô vivendo um momento que vai vir outra aqui, vai levantar um monte de taça e isso, e eu tô fazendo aqui um trabalho, vamos dizer assim, de organização de preparação, eu e todo o grupo, né? Então futebol é mais ou menos assim, né? Eu tô passando aqui hoje, mas eu vou passar, né? E vai ficar o clube, vai ficar a história, vai ficar tudo e tem que continuar, então o pensamento nosso é isso, só que a mudança de chave, né? Depois desse rebaixamento, eu acho que foi isso, né? Acho que deu um basta, não basta aí unir as forças, né? As pessoas fortes que o clube tem, se uniram aí, o Salum, Alencar, aí, o Dove, todo esse pessoal aí, se uniram e começou a fazer um trabalho aí que vem dando certo e eu espero que continue, né? Que o América tem muito potencial e imagem ainda pra crescer. Juninho, eu queria abordar o extracampo com você também, como você disse, você tá aí há seis anos na América, então você tem um pouco de autoridade pra falar sobre isso, né? Em termos, assim, de estrutura do América, CT, estádio, até mesmo os profissionais, né? De fisiologia, né? Equipamentos, enfim, tudo que envolve estrutura, o que que você pode falar pra gente que mudou, se é que mudou alguma coisa desde a sua chegada, como que você vê essa transformação do clube fora de campo também? Não, acho que mudou, é que nem eu falei, a gente vem conquistando, vem tendo resultados dentro de campo e ajuda de uma forma geral, tudo, né? Pra que o clube ande. Cheguei, tinha um campo só que a gente treinava, né? E hoje já fizeram outro campo, então são dois campos no CT, né? Tem o projeto Planeta América, né? Que eu tô louco querendo que comece logo, eu quero participar muito disso aí, eu quero viver um pouquinho disso também. A gente acaba tendo um tempo maior no clube e tudo começa a ser especial, né? Tudo, tudo, até os pequenos detalhes ali, começa a ter prazer e gosto em nós, acho que a gente tá participando de tudo isso, mas mudou muita coisa, eu acho que o América, ele tá capacitando muito, né? Os profissionais, né? Tá crescendo, mas não tá deixando ninguém pra trás, tá todo mundo voltado pra crescer também, né? Eu acho que isso é importante, não adianta o atleta ser cobrado por resultado, por isso, por aquilo, e tendo resultados bons e tudo e ao redor não crescer também, né? Então tá crescendo todo mundo, né? Tá crescendo em termos de estrutura, o América hoje tá se preparando aí pra se tornar clube empresa, e como eu falei aqui antes, é um potencial enorme que o América tem pra crescimento, isso eu posso falar porque eu tô aqui há um tempo, tem muita margem, é um clube muito organizado, né? Que não faz loucura, não faz loucura, mas é certo com o que fala e o que promete, né? Então hoje eu posso falar que muitos jogadores, quando vêm jogar no América, querem renovar contrato, querem um contrato mais longo, tudo pela organização que se tem aqui, e pela, como que eu posso dizer a, não sei se eu posso falar a palavra paz, né? Porque, cara, se trabalhar em paz assim, o trabalho parece que rende mais, e aqui a gente tem uma paz enorme, sabe? Não tô falando em tema que não tem cobrança, cobrança tem, tem do presidente, tem da torcida, tem de nós também, mas a paz que eu falo é sobre a alegria, sabe? Sobre os funcionários, tratar todo mundo bem, então o ambiente nosso é muito bom, cara, isso ajuda muito, 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 eu acho que quando a gente vai pra dentro de campo, a gente começa a pensar nesses detalhes também, pô, vamos correr, né? Porque amanhã a gente vai estar no CT, vai ter a tia, o tio lá que trata a gente bem, e quando a gente ganha, tudo é muito bom, então, o América, ele tem um potencial enorme pra crescer, né? E eu falo pra você que tá crescendo, e tá crescendo, e tá crescendo, e tá mostrando pra gente que quer crescer mais, né? Quando eu falo que tá mostrando, é fazendo, como que eu posso falar, consultoria em todos os aspectos ali, pra crescer, pra poder se organizar, né? Então, hoje o clube, ele tá se preparando pra subir mais degraus, né? E é isso. Juninho, na temporada passada, o América, ele sobe, consegue a permanência, mas não só a permanência, ele consegue se classificar pra Copa Libertadores, nesse ano, o script, e o que a própria diretoria tava falando, era de se manter na primeira divisão novamente, assim como no ano passado, mas de novo, o América vem fazendo uma campanha consistente, e agora tá buscando uma vaga na Copa Libertadores. Eu queria saber pro ano que vem, se essa evolução já pode pensar no quesito, quem sabe no ano que vem, não permanecer na Série A, mas sim, de novo, buscar uma vaga na Libertadores, quem sabe, voos até mais altos, considerando essa evolução que você tem dito nas últimas respostas. Juninho, só complementando também, você acha que pros próximos anos, né, é possível pensar também em títulos no América, né, que tá batendo em quartas de final, semifinal, né, chegando em competições continentais, como que você vê essa possibilidade? Bom, se continuar dessa forma, por que não pensar? Eu acho que o trabalho tá sendo bem feito, né, e se continuar, o América tem grande chance, sim, né, de entrar no campeonato pra pensar em ser campeão, sim. Mas é como eu falei, é, quando a gente começa a crescer, a gente tem que tomar cuidado, né, cuidado porque aquela pedrinha, né, tende a nem a gente se preocupar mais com ela, achar que ela não pode nos derrubar mais, e aí a gente começa a andar por um caminho errado. Mas é crescer sempre ligado nesses pequenos detalhes que fazem a diferença. Então, tem que continuar crescendo, mas sempre pensando, né, opa, não posso voltar pra trás, né, sempre com essa preocupação de se manter. Então, tem grande chance, sim, de disputar parte de cima, mas eu acho que todo time, quando entra no campeonato, é lógico, até os grandes, vamos dizer assim, eles entram com a meta, vamos alcançar esses pontos aqui, iniciais, pra te garantir a permanência, né. O América, ele nunca tinha permanecido, né, a gente conseguiu aí, a gente vai pro... A gente vai já pro terceiro ano, se eu não me engano, né, se continuar com esse trabalho aí, firme na Série A, isso é muito importante pro clube. E a nossa primeira meta é alcançar a quantidade de pontos que nos garante na Série A. Mas isso não me impede de pensar e de querer ser melhor do que foi no ano passado. E o grande objetivo, né, meu, e eu acho que do grupo e do clube também, é ser melhor do que o ano passado. A gente sabe que tem os nossos objetivos ali internos, que a gente conversa entre nós, tudo, mas eu costumo comparar comigo mesmo, com o trabalho nosso mesmo, né. Não costumo, ah, o time ali fez, o time ali fez, não. O América, né, porque quando a gente começa a comparar com outros clubes, a gente tende a desvalorizar o feito nosso. Então, o objetivo é esse, é de lógico se preocupar, sim, porque o campeonato é difícil, cara, a gente tá sete rodadas sem perder no campeonato na Série A, e é difícil, é muito difícil. É muito difícil. Então, tem que se valorizar muito isso, porque a gente tá falando Série A, tem grandes clubes, é jogando fora, dentro de casa, todo momento. E a gente tá sete jogos sem perder nesse campeonato. E isso mostra que o trabalho tá sendo bem feito. Então, o objetivo é alcançar logo essa quantidade de pontos que nos garante a permanência, mas pensando um pouquinho também de fazer melhor do que o ano passado. E eu sei que o desafio é enorme, porque a gente foi bem ano passado. Mas é isso que nos mantém competitivo, né? Sempre colocar um alvo grande ali pra gente nunca ficar escorado muito na parte de baixo. Eu acho que isso é importante. Em termos de elenco, o time mudou um pouco em relação ao ano passado, né? O time titular até que teve poucas mudanças, né? O Bauerman, o Zarat, o Ademir saíram, né? Mas chegaram também jogadores que estão dando conta do recado, né? Pra citar alguns, o Éder, o Pedrinho que agora tá saindo, né? O Martínez, o Avelar, que também vem entrando no titular, enfim. Eu queria que você comentasse quais as principais diferenças entre o grupo de 2021 com o de 2022. Falasse um pouquinho também sobre a adaptação desses reforços. E se dá pra cravar aqui, desde a sua chegada, se esse é o melhor elenco que o América já teve. Cara, 2021, talvez, estava mais, vamos dizer assim, mais entrosado, talvez. Porque o trabalho, ele já estava sendo construído. Desde 2020, eu acho que praticamente era o mesmo elenco, assim. Lógico que teve algumas peças que chegaram, né? Esse ano, mudou, manteve a base, né? Trouxe algumas peças aí pontuais que estão dando conta do recado e muito bem. Mas, cara, eu vou falar pra você que eu acho que o time, o grupo desse ano, ele deu uma qualificada maior com as peças que chegaram. Você vê o América hoje, ele vai no mercado e ele tá comprando jogador. A importância que eu te falei aí desse trabalho que o clube vem fazendo aí durante esses anos aí, dessas campanhas na Copa do Brasil, de chegada na Libertadores, né? De permanência na Série A. Isso dá respiro, né? Pro clube e quando a gente dá respiro, a gente vê o clube fazendo, né? Então, acho que o grupo desse ano, né? Ele tá chegando num nível agora de atuação muito boa, de entrosamento muito boa. E o pessoal que chega, cara, aqui é muito fácil. É muito fácil que a gente, cara, abre as portas realmente e chega muito fácil você se entrosar e joga a bola, né? O pessoal que chegou e que você citou aí, o Éder, se eu não me engano, é o jogador que mais jogou no nosso time esse ano, né? E jogando bem, né? Chegou ali, vestiu a camisa e tomou conta, né? Não desmerecendo os outros, mas porque você citou, né? E veio o Conte, né? Também que joga muito, todo mundo sabe. Vem Maidana e agora o Ricardo Silva, né? O próprio Gustavo que foi emprestado, Gustavão. Então, o nosso grupo, o Luan Patrick, né? Então, tá muito bem qualificado e chegou um momento que tá difícil até pra comissão técnica escalar e relacionar jogadores, sabe? Mas é o preço, né? De ter um elenco forte, né? E a Série A precisa. E, cara, trouxe mais competitividade. Esses últimos treinos aí, com todo mundo treinando, o bicho tá pegando, tá todo mundo correndo. Porque também, cara, a gente não pode ser covarde com o colega, né? Então, tem que dar o máximo mesmo e fazer por quê e ir pra jogo, né? Então, eu acho que esse ano, desde quando eu cheguei, pelos desafios, né, também, que a gente coloca. Então, o grupo desse ano é o mais qualificado. Eu acredito que sim, é o mais qualificado. E eu acho ainda que não chegou naquilo que o grupo pode mostrar. Mas tá começando a caminhar bem aí pra fazer grandes atuações. Continuar, né, fazendo. Ô, Juninho, agora falando um tema um pouco mais delicado, mas eu queria saber de você como um capitão e que você, inclusive, chegou a dizer muito que o América, o elenco da América é considerado uma família. O próprio Salum mantém esse discurso, o Alencar mantém esse discurso, mas esse ano teve um pequeno atrito que foi a saída do Jailson e depois as declarações dele sobre o Matheus Cabicchioli. Eu queria saber de você como é que você enxergou esses atritos e como é que era a relação do Jailson com o grupo, como vocês viam esse atrito entre os dois jogadores que eram importantes pra equipe naquele momento. Cara, o futebol vai nos ensinando muitas coisas. Futebol, não. Quando a gente trabalha com o grupo. Então, assim, eu aprendi muitas coisas. Uma delas é que, cara, eu tenho meu jeito. Eu não posso exigir que você seja igual eu. Eu tenho que respeitar, tratar bem. E se eu quiser que você seja parecido, vão ser com atitudes. Cansei de vir aqui no América, chega o jogador, o pessoal fala é assim, é assim. Mas quando chega aqui, meu irmão, sem a gente forçar uma situação, mas com as nossas atitudes, quando a gente olha, já está todo mundo envolvido com a situação, tudo. Então, assim, o primeiro ponto é esse. Não cobrar pra que ninguém seja igual a mim. Todo mundo tem a sua personalidade, tem o seu jeito de ser. E a gente vive aí com 35 jogadores, em meio de 35 jogadores, e o respeito tem que prevalecer. Dois grandes jogadores. Matheus, infelizmente, ele teve o problema no coração, na melhor fase, vamos dizer assim, da carreira dele. Ele mesmo fala isso. É um cara meio que parecido comigo, que começou a conquistar coisas depois de uma certa idade já. e desfruta muito desse momento, valoriza muito esse momento. Sentiu muito quando encontraram esse problema nele. Sentiu muito, ficou muito triste. E contratou o Jair. A partir daí desse momento, desse problema com o Matheus, contratou o Jair. Se o Jair chegou, cara, a gente classificou pra fase de grupo da Libertadores. É lógico que todo mundo teve uma participação, mas a dele talvez se destacou. Se destacou, chegou e... Cara, jogou muito. E o desejo do grupo, do grupo, era que estivesse os dois. Estou falando por mim aqui, mas eu acho que se você conversar com o grupo todo era isso. Ninguém queria que o Jair fosse embora. Ninguém queria. Lógico que... Mas é como eu falo pra você, tem as personalidades. Tem o Jair, o Jair era muito fechado, com o grupo, todo o grupo gostava dele, ele brincava com todo mundo. É por isso que na saída dele doeu um pouquinho. O Matheus tem o jeito dele, mais fechado também. Mas um cara do bem, um cara que ultimamente eu tenho se aproximado, tudo, ele vai nas nossas reuniões também. E é um cara que a gente precisa trazer ele mais pra perto. Sabe aquela pessoa que é muito fechada e não sei se tem oportunidade pra falar tudo, mas quando eu percebo nele que quando a gente encosta nele um pouquinho e ele fala tudo, você vê que o cara é muito gente boa. O Matheus tá aqui desde o ano passado, ele chegou. Já tem um tempinho que eu já conheço ele e eu não tenho nada pra falar dos dois, na verdade. Jair tem um pingo pra falar, o Matheus também tem um pingo pra falar. Lógico que a gente sentiu e quando a gente preza muito por família, isso aqui é ambiente familiar e quando estoura um negócio desse. eu sei que as pessoas falam, mas como assim? E todo mundo querendo saber e gente falando que o problema era que tinha panela no grupo, que tinha aquilo no grupo, mas são as margens que aquela situação deu. Foi algo que foi muito rápido, que aconteceu, deixou muita coisa no ar no momento. E depois Jair saiu e eu vi também que ele falou depois, tudo ali aconteceu, ele ter falado, o Matheus também daqui falou, mas uma fala mais amistosa, tudo. E também achei legal essa resposta, não ficar em atrito. Mas, cara, não teve um problema que todo mundo acha que teve, de briga, de não sei o quê, mas, cara, são dois caras com uma personalidade muito forte e ia chegar no momento que o Matheus ia ter que tomar a decisão de quem jogar. Ia chegar nesse momento ainda, só que nem chegou a acontecer isso, porque o Jair pediu para sair, deu os motivos dele também, que foram os motivos dele, bom a gente frisar nisso aqui, ele falou tudo. Mas, cara, a gente sentiu, porque é um cara que contribuía muito para o ambiente, o Matheus também contribui com o jeito dele, é um cara que, como eu falei, que ele vai na nossa reunião, toca violão, é um cara do bem também, que tem um coração enorme, que merece vivenciar tudo que ele está vivenciando. Puta goleiro, acho que ele vem fazendo a diferença nos últimos jogos para a gente também. E quem tinha a ganhar com tudo isso era nós, era o América. Imagina, dois puta goleiros aí, falando do Ayrton, do Jô, que voltou a treinar também, do Robinho. Então, é isso, cara. É difícil você falar assim, acho que a melhor pessoa a se falar sobre isso são eles e já falaram também, mas o que eu posso falar é que o nosso grupo é bom, é família, continua sendo família, mas tem personalidades. Quando a gente fala de pessoas, é difícil ter perfeição. Sempre vai ter uma coisinha ou outra, ninguém é perfeito totalmente, ninguém consegue agradar a todos também. É o que eu falei aqui, o que a gente tem que prezar muito é o respeito. Falando de uma outra saída agora, essa mais recente e menos conturbada, mas que pegou muitos torcedores de surpresa é do Pedrinho. Queria que você falasse se isso abala o grupo de alguma forma. A gente sabe que tem opções para o Mancini hoje, como você disse, o elenco do América é muito fechado, tem o Felipe Azevedo, que até por horas vinha sendo escolhido pelo Mancini para ser titular. Então, eu queria que você comentasse essa saída repentina do Pedrinho e se ele chegou a se despedir de vocês ou foi tão rápido assim que não deu nem tempo? Não, despediu. Ele foi lá ontem. É um jogador que vai fazer muita falta, inclusive. Não desmerecendo os outros que estão aqui, mas o América, ele é um corpo e nós somos o membro desse corpo e vai se completando. Então, eu tenho o meu estilo, o Pedrinho tem o dele, o Azevedo tem o dele, o Mateuzinho dele, o Aleio dele, e vai formando, vai cooperando para que o corpo caminhe. Então, quando um membro sai, a gente vai sentir falta. E o Pedrinho, não sei se eu posso falar, mas talvez, eu não conheço com propriedade a carreira dele, mas estava vivendo, se não fosse o melhor momento da carreira, um grande momento da carreira dele. Eu até brinquei quando ele foi despedir ali, eu falei na frente de todos que ele passou por alguns clubes, por alguns grupos também, só que quem contribuiu para a venda dele foi esse grupo. Chegou aqui, tem o jeito dele também, o Pedrinho é um cara que os caras passavam o tempo todo pegando no pé dele, e o cara melhorou muito. Esse aí melhorou muito. E jogando bola, nem se fala. É um cara que é muito bom no um contra um. e a gente vai sentir falta. Acho importante, só que eu creio que tem jogadores capazes também para entrar bem. Mas a gente vai sentir falta do estilo de jogo dele, tudo. Mas é que nem eu falei, cara, é tão bom quando a gente tem uma lembrança na cabeça do outro, positiva. Poxa, lá na frente o Pedrinho fala, pô, passei lá, tinha o Juninho, tinha o Fulano, tinha o Ciclano, os caras cooperaram para que eu fosse bem, que eu fosse para a Europa, tudo. Então, assim, o objetivo nosso é isso, cara, é cooperar positivamente para a vida do outro, porque a gente precisa um do outro. Então, é isso. Então, a gente fica feliz, eu fico feliz, para o que está acontecendo na vida dele. E é isso, sucesso para ele, que Deus continue abençoando a vida dele, que ele foque, que se esse menino focado aí, difícil segurar, e eu creio que ele vai arrebentar e vai conquistar coisas que nem ele imagina que ele pode conquistar. Juninho, eu queria falar um pouquinho agora também de uma pessoa que foi muito impactante na América, não só no ano passado, mas nesse ano também, que é o Wagner Mancini, que nos dois trabalhos que ele fez na América, foi impressionante ver o quanto ele conseguiu mudar o patamar do time. E aí, eu queria saber o que ele faz para ser tão diferente dos outros treinadores, como é que ele consegue encaixar tão bem esse grupo da América, e como você recebe os elogios frequentes do próprio Mancini, que ele sempre cita o seu nome durante as coletivas. Rapaz, o Mancini, ele chegou ano passado, no início ali, ele chegou com uma fala de impor a nossa coragem. Eu vim para o América com o objetivo de deixar o clube na Série A, algo que nunca aconteceu. Então, eu tenho que fazer alguma coisa diferente, e eu preciso que vocês façam algo diferente. A fala nele foi mais ou menos nesse sentido. Eu precisei de jogador corajoso, intenso, a fala dele era mais ou menos nesse sentido. E a gente começou um trabalho, aquele trabalho no início de Formiguinha. e no início do trabalho eu até saí do time. Ele foi tirando tudo, colocando outros jogadores que estavam enquadrando melhor no momento do que eu, e eu peguei esse tempo para me preparar para voltar melhor ainda, voando. E consegui entrar nos jogos, em alguns jogos, ir bem e tudo, e de repente voltei para o time. O que é que falar do Mancini? Começamos fazendo um trabalho de Formiguinha ano passado, começou a ter atuações que eu não tinha visto ainda no América, estilo de jogo que eu falo. É um estilo mais agressivo de marcar em cima, de mano a mano, de pegar no mano. É a coragem que ele tanto falava. Se precisar ficar sem sobra, a gente vai ficar. E a gente encarnou isso, o que ele pediu. Vamos fazer. Vamos fazer, vamos fazer, colocou na nossa cabeça e o trabalho no dia a dia era em cima disso, com a comissão dele, com um grupo também de trabalhadores do próprio América. E a gente começou a fazer um grande trabalho. E ele sai. E ele sai e a saída dele eu senti muito. Porque era um momento muito, sabe, de definição. É agora. E de repente ele sai e mudança, a gente sabe que, poxa, é mudança, né? Eu estou indo para um lugar, vamos dizer assim. É como se eu mudar de casa. Hoje eu estou na minha casa, eu sei se eu quiser comprar um pão sem onde eu compro, se eu quiser comprar um outro sem onde eu compro. Só que a partir do momento que eu mudo, eu não estou sabendo. Então a mudança é mais ou menos nesse sentido. Chegou o Marquinhos e com o Marquinhos a gente conseguiu chegar na própria Libertadores. Só que a saída do Mancini me trouxe um pouco dessa preocupação de como seria. E na volta dele eu falei para ele, Mancini, vem cá, a gente precisa conversar, tudo, fiquei chateado. Eu sou um dos caras que eu fiquei chateado quando você saiu, o intento que você saiu, mas fiquei chateado pela forma que a gente estava. Era um entrosamento muito grande, um trabalho muito bom que estava sendo feito. E a gente conversou também, falou, cara, ele mesmo fala que é difícil encontrar e construir o que ele vem construindo aqui no América. Em termos de ambiente, é algo que, assim, vocês não conseguem chegar, e é difícil até para me falar sobre o dia a dia, mas o nível que a gente chegou de ambiente, de trabalho, é muito difícil no meio do futebol. É muito difícil. E ele volta, ele começa a fazer esse mesmo trabalho com a gente. E vamos, vamos, vamos. E hoje a gente está aí, cara colhendo. Um cara que eu já tinha trabalhado no Atlético Paranaense, só que no Atlético Paranaense na época eu não tinha muita leitura. sabe, aquele jogador que quer entrar e jogar. Talvez o tempo me trouxe esse amadurecimento. É um cara que eu tenho muito respeito e admiração também. Eu não gosto de falar, de comparar treinador com outro, não. Mas, cara, é um cara que, como eu falei para o Lisca também, se continuasse na batida, tudo era um cara que a gente ia estar entre os topos de treinadores. O Mancini é da mesma forma. O América proporciona ao treinador ter tempo de trabalho. O América dá isso ao treinador. Então, nessa troca louca de troca aqui, troca aqui, a gente vê isso aí nos últimos anos. Então, o Mancini, ele vem fazendo por onde? Ele vem trabalhando, o América vai dando espaço e ele vai entrando, vai dando espaço. É um cara que está contribuindo muito para as coisas externas também acontecer no clube. Um cara que já teve uma experiência, que já jogou, que já trabalhou em outros clubes também, que o América quer chegar no mesmo patamar. então sempre dá uma ideia aqui, uma ideia ali, um cara aberto também. Um cara sensacional e eu só agradeço, sabe, pelos elogios, tudo. Eu acho que eu cheguei aqui no América, não cheguei com esse respeito que eu tenho hoje, mas eu construí isso, não construí isso com fala, puxando o saco de ninguém, eu construí isso trabalhando. Então, cara, toda fala que tem assim ao meu respeito é devido ao trabalho. respeito todo mundo e dou o meu melhor sempre, eu sei que às vezes eu fico devendo tudo e eu sou o cara que mais me cobre, que mais me chateia. E o tempo que eu tenho aqui, a dor de um erro ela é maior, sabe, que eu sinto mesmo porque, cara, eu tenho mais jogos no América do que na minha carreira assim toda, pelos outros clubes. Então, cheguei no América que eu consegui conquistar, sabe, tudo assim, a faixa de capitão veio, não foi porque eu pedi, não, ela veio até mim, pelo respeito que eu consegui dentro do clube, tudo, não foi algo que eu, ah, eu quero ser capitão, não, é vaidade, não, porque eu não faço questão, mas eu não corro de responsabilidades, então, ah, Juninho, você tem que tentar, eu vou, mas é algo que eu não faço muita questão porque eu acho que, cara, tem vários líderes no nosso grupo hoje, né, ali que nem tem, tem jogador que é líder e nem joga, nem é relacionado, mas tem a liderança dele, mas é difícil, cara, porque o jogador ele só se sente importante jogando, os 40, 35 jogadores, todo mundo, se você conversar com todos, todos querem jogar, mas talvez, cara, a pessoa mais importante vai ser aquela que nem pisou no gramado num jogo sequer, mas aí pro jogador aceitar, por isso que eu falo do respeito, acho que a gente tem que respeitar todo mundo, né, a gente respeita se dedicar no máximo, porque dói quando você vê um companheiro não ir pra jogo, tudo, e quando eu treino de corpo mole e acabo indo pra um jogo e vejo o cara se dedicando todo dia, isso tem que trazer um, uma certa, como um certo pensamento em nós, sabe, se a gente dá uma meditada sobre isso, então quando a gente faz tudo assim, tenta fazer, né, dando o melhor diariamente, cara, a gente fica bem com a gente mesmo e com o próximo também, então só coisas boas pra falar do Mancini, né, sou admirador aí do trabalho dele, a forma que ele enxerga o futebol, né, um cara corajoso e eu cresci muito, cara, cresci muito assim, taticamente, tecnicamente também, um cara que cobra, que é um jogo sempre pra frente, e eu que não tive base, né, pra mim ainda tem coisas que eu, que eu aprendo, cara, com 34 anos e eu tenho aprendido muito aí com esse tempo de trabalho com ele e com a comissão dele. Legal demais, a gente tá caminhando aqui pro final, Juninho, mas antes queria falar justamente sobre a quantidade de jogos que você tem, né, são 313, quarto jogador na história do América com mais partidas, o primeiro é o Milagres com 372, né, ou seja, uma diferença aí de uns 50 jogos que eu queria saber de você, dá pra tirar, dá pra chegar lá em primeiro e como que, assim, pra você foi ficar tanto tempo no América, chegou a ter proposta pra sair, porque assim, como você disse, com rebaixamento, acesso, às vezes muda o elenco e você foi permanecendo, permanecendo, ao que você atribui essa sua permanência tão longa no América? Cara, sobre a quantidade de jogos, cara, é um privilégio pra mim, sabe, você ter essa sequência no time é difícil, né, mas eu acho que tá bem representado aí o Milagres sendo o primeiro também, eu sou um cara que eu não fico forçando situações, ah, eu quero buscar o Milagres, eu quero isso só pra ter números, só pra ter, né, esse status de ser o primeiro, não, talvez o Milagres, talvez não, esses caras da, antigamente eles foram mais importantes que a gente, hoje, porque os caras faziam muito com pouca estrutura, né, então eles prepararam, eles, né, não deixaram que acabasse o América pra que eu estivesse aqui hoje, né, então é bom lembrar desses caras aí, é bom falar deles também, que acaba caindo em esquecimento um pouquinho, mas esses caras prepararam o terreno pra que o Juninho estivesse aqui hoje, pra que a gente pudesse, né, tá aqui hoje no América, então assim, por mais, ah, se ano que vem, não sei, o Juninho passa os caras, os caras não podem cair em esquecimento não, né, tem marcas que tem que ser lembradas, assim, vamos dizer, pra sempre, né, e repito aqui, os caras fizeram muito, talvez, com nem 10% da estrutura que se tem hoje, então você imagina a dificuldade dos caras da época, entendeu, então tem que ser lembrado, tem que ser valorizado, minha admiração aqui por todos, né, e só agradeço a eles, né, agradeço a eles por não ter deixado que o América acabasse e que eu pudesse conhecer o clube e pudesse trabalhar nele também. Cara, e tô desde 2016, tenho dois rebaixamentos e isso se torna, não que eu queira, que eu queria ter dois rebaixamentos, mas talvez torna mais especial, cara, porque é difícil, vocês sabem, vocês acompanham futebol, você permanecer com vitórias é fácil, agora você imagina aí você rebaixar duas vezes, né, e continuar ainda, é porque algo de positivo você tem feito, né, então isso, né, me traz um gosto mais especial de estar aqui no América, eu lembro que em 2018 eu falei pra minha esposa arrumar tudo, entregar o apartamento, né, eu fui pras férias com esse pensamento já que não ia dar mais pelo segundo rebaixamento, ah, não vai dar mais, tudo, e foi diferente, né, e surpreendente também pela forma que o clube, né, me procurou, né, eu não esperava, então no momento eu vi que eu tava realmente fazendo algo de positivo, né, e isso, cara, vai trazendo um prazer maior de fazer, né, isso fica mais fácil pra gente se dedicar, né, porque no futebol você tá aqui, amanhã você tá ali, amanhã você tá ali, então você não cria nem sentimento, você passa a ser um produto, né, e tá aqui, mas tá ali, e tudo, não, eu tenho um sentimento dentro do meu coração com o clube, né, e me dedico, corro, porque eu sei o que o clube já me proporcionou, eu tô vivendo o melhor da minha carreira, com 34 anos, vou fazer 35, eu tô vivendo o melhor da minha carreira, sabe, né, tudo, 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 então tá assim, sempre subindo degrau, degrau, e era pra ser ao contrário, sempre, né, quando a gente vai se se tornando mais experiente, então só tem a agradecer, né, só agradecer mesmo ao clube, aos profissionais também que me deram essa oportunidade de poder, né, tá, tá fazendo o meu trabalho, né, e eu tô aí, cara, vou seguindo, né, tô com 34 anos, não me acho velho, porque, assim, hoje tem muito acompanhamento dos jogos, né, números, essas coisas, e eu, acaba o jogo, eu quero ver os meus números, eu quero saber dos meus números, e se você pegar os números aí que exigem no futebol hoje, os meus, né, talvez até um pouquinho acima do que tem pedido, então pra mim é muito gratificante, eu só agradeço a Deus por tudo, por tudo mesmo, né, eu sou muito grato a Deus, né, e eu, cara, eu sou um cara como todos os jogadores, né, naquela, na infância, a gente, pô, eu quero jogar ali, eu quero jogar ali, tem sonho de fazer isso, né, porque a gente acaba, aquele clube é grande, então se eu estiver ali, eu vou ser grande, tudo, o América, ele me fez enxergar algo diferente, né, a América, pela oportunidade, mas quero frisar aqui Deus, né, eu comecei a enxergar que, cara, grande, ele se torna grande quando tem alguém que se acha grande, né, e pessoas de Deus também, eu tenho no meu coração sempre buscar coisas maiores e melhores, só que não, cara, eu tenho um pensamento, por que não ser aqui no América, entendeu? Ah, pra outros aí o América não pode ser grande, mas pra mim é muito grande, eu tenho que, eu tenho que entender dessa maneira, e cara, é assim que eu enxergo o clube, né, eu tô num lugar muito grande hoje, tenho sonhos de, de ir sempre crescendo e buscando coisas melhores e maiores, mas o meu pensamento sempre é, por que não aqui, né, então é esse meu sentimento pelo clube, totalmente esse. E Juninho, você pensa a longo prazo de encerrar sua carreira na América, depois, quem sabe, até continuar no clube em outra função, você já chegou a pensar nessa possibilidade, ou ainda é uma coisa muito longe? Cara, né, eu sou um cara que não gosta de forçar situações, né, eu tenho um respeito hoje no clube, só que eu não quero tirar proveito do respeito, da admiração, pra ficar forçando situações. Ah, o Juninho tá dando quanto mais de correr, eu vou ficar com ele aqui, porque ele fez isso lá em 2017, porque em 2020 foi pra Copa do Brasil na semifinal, ah, 2021, né, fez isso, 2022, jogou Libertadores, não, que eu não gosto de forçar situações, não, né, eu deixo, se eu tiver, se eu não tiver sendo peso pro clube, né, a partir do momento que eu me sentir um peso no clube, cara, eu sou o primeiro a conversar com o pessoal, ó, e falando sobre a outra pergunta, eu esqueci, né, de proposta, cara, sempre aparece, né, sempre aparece uma ou outra, sempre, né, só que eu acho que as pessoas, elas querem aproveitar o relacionamento que eu tenho com o clube, eu vejo isso nas pessoas, pô, quero tirar o Juninho do Américo, mas não faz, sabe, eles querem que eu faça, que eu saia, ah, vou conversar com o clube aqui, né, faz um joguinho aqui, tudo me libera, né, e, cara, eu não acho justo comigo, como assim, é difícil você construir algo, né, assim, e eu vou chegar, me libera, porque é isso, porque é aquilo, então, para me tirar hoje, assim, tem que ser uma coisa boa, sabe, uma coisa boa, mas, é isso, cara, né, não fecho portas para nenhum desafio, eu sou um cara que enfrenta qualquer um, né, só em cima da, eu esqueci de te responder, e sobre trabalhar numa América pós-carreira, eu acho uma covardia, eu falar que sim nesse momento, né, porque, cara, um tanto de pessoas, e algumas eu até conheço, que capacitados, estão se capacitando, para trabalhar, assim, como gestor, tal, em clubes, principalmente no América, eu conheço pessoas, e vem o Juninho, pô, e quer usar, querer usar, sabe, de relacionamento, de respeito, para ter um cargo no clube, não acho certo com o clube, né, agora, a partir do momento que eu começar a me capacitar, aí eu posso falar, mas hoje, cara, zero chance, porque eu não estou capacitado para isso, né, então, como que eu vou falar, aqui para você, pô, eu penso em ser diretor do América, sendo que nem o curso, nem estou me movimentando, nem penso em fazer curso ainda, né, então, para mim, é uma covardia, covardia não, mas talvez, muito cedo para, para estar falando sobre isso, a partir do momento, ah, vou começar a fazer um curso, aí sim, eu quero me capacitar, agora eu não me sinto capacitado, não, e se eu entrar hoje, tiver um cargo no clube, eu vou atrasar o clube, né, e é muito ruim, isso, acaba pagando muitas coisas bonitas que foram construídas, então, no momento, zero chance, no momento, mas amanhã, depois da manhã, eu começar a me capacitar, e o clube quiser me dar oportunidade, eu abraço, mas sem capacidade, assim, sem estar capacitado, não quero não, porque, cara, eu, sei lá, eu prefiro estar capacitado, para poder dar o meu melhor, porque eu vou ser cobrado, né, do que apagar o negócio, você vai despreparado, e apagar tudo, porque você suou, e suou muito, para construir, então, não é legal, não, acho que tem pessoas hoje, mais capacitadas do que eu, para assumir cargos aí. Perfeito. Juninho, a gente foi mal, só para, antes da gente ir para o, para arrematar a entrevista, você mencionou que teve algumas propostas, você pode revelar quais foram, se, quais clubes sondaram, quando que houve essas sondagens? Cara, desde quando eu estou na América, todo ano aparece uma outra situação, é lógico que o pessoal vem sondando, tudo, eles querem saber, só que sabe da dificuldade também, pelo que eu construí aqui, né, mas, cara, eu não vou citar clubes, não, mas, todo ano, aparece uma outra, mas, como eu disse aqui, cara, é muito, muito difícil, as pessoas sondam, e, tem pessoas que já param na sondagem também, quando conversam comigo, né, porque, cara, eu estou, eu me sinto enraizado aqui, né, mas, é que nem eu falei, ah, não estou preso aqui, mas, eu sinto me enraizado, como eu posso dizer, cara, em felicidade, né, eu estou fazendo algo que eu, que eu sempre sonhei em fazer, num lugar que eu, que eu sempre sonhei em estar, tipo assim, ah, mas você já pensava jogar na América? Não, mas, a partir do momento que eu joguei na América, né, aí mudou tudo, eu tinha que estar na América, poxa, eu, eu falo aqui, talvez vocês não entendem, mas, eu comecei a jogar muito tarde, eu comecei o futebol, não tive base, né, com 22 anos aí, eu, me tornei um jogador profissional, eu trabalhava no mercado, de repente, virei jogador, e eu sou de uma família muito simples e humilde, né, então, no início, cara, é tipo uma preparação, né, você quer, tem o pai, tem a sua mãe, tem a sua família, tem eu também, então, assim, cara, em 2016, eu cheguei na América, com tudo organizado, com tudo preparado, mas sem nada, mas com tudo preparado, porque o tempo que eu estava durante esse tempo da minha, do meu início de carreira, até chegar na América, foi um tempo de preparação, de organização, familiar, tudo, e eu cheguei aqui com tudo preparado, então, se eu tenho, como que eu posso dizer, se eu tenho hoje, se eu posso dar, né, algo melhor para a minha família, para mim também, de vida, assim, tem muito a ver com o clube, né, então, por isso que às vezes eu, eu sou muito exagerado, assim, puxo o saco, mas, eu puxo o saco mesmo de onde eu estou, de quem está perto de mim, de quem gosta de mim, eu penso dessa forma, do meu presidente, do meu treinador, eu tenho que puxar saco de quem está do meu lado, né, então, por isso que eu elogio tanto o clube, pelo que ele está proporcionando para a minha vida, sabe, então, eu cheguei aqui, tudo organizado, e comecei a ter, e foi aqui que eu comecei a ter, sabe, né, quando eu falo isso, não é só dinheiro, não, porque às vezes a gente já pensa em dinheiro, mas é tudo, cara, essa fala que a gente conversar aqui hoje, há um tempo atrás, não tinha nada para falar, porque eu nem sabia conversar direito, era o cara mais fechado, né, e eu estou crescendo, por essa oportunidade que o clube está me dando, o clube vem, o clube quer me ouvir, o clube, né, me coloca como capitão, treinador, outro de você vai crescendo e vai amadurecendo, então, cara, hoje eu sinto o cara muito maduro, e tudo isso é através disso, que eu estou vivendo aqui, com a América que me proporciona, né, então é muito em cima disso, eu não vou falar dos clubes aí, mas sempre aparece uma ou outra proposta, mas as pessoas, tipo assim, eu já estou com 34 anos, eu falo eu já estou, porque tem muitas pessoas que pensam assim, para mim eu estou, eu estou no melhor, eu estou no melhor, assim, da minha carreira, né, então, como que a pessoa vai chegar aqui, querer pagar alto, né, então a sondagem é, pô, Juninho, você consegue sair, você consegue conversar, né, uma ou outra vez, eu falei, não, vou ver, mas, cara, depois eu falei, cara, sinceramente, eu acho que não tem necessidade, não tem necessidade, né, e a conversa também que eu tenho com os caras, os caras já fecham a porta na hora, assim, mas é isso, cara, eu estou feliz onde eu estou, né, eu luto muito aqui diariamente, brigo diariamente, né, corro, eu tenho respeito sim, mas sei até onde eu posso ir, não gosto de intervir em situações que não cabem a mim, sei até onde eu posso ir, então é isso, eu quero jogar bola, eu fui contratado para isso, né, e se eu estiver contribuindo, e poder contribuir com outras situações que o clube enxergar aqui sim, estou aqui disponível para tentar ajudar, mas se não, fico tranquilo na minha e fazer o meu bem feito. Juninho, a gente vai agora para um quadro que chama Pinga Fogo, a ideia é, a gente faz perguntas mais curtas e você responde o que vier na sua cabeça, não é nada pesado não, o Pedro vai fazer as perguntas aí. Esse Pinga Fogo não tem muito fogo, a gente vai aliviar um pouquinho para o Juninho, mas é assim como o Samuel falou, então vamos lá. O clássico mais emocionante? O clássico mais emocionante? A vitória América e Atlético esse ano, no Brasileiro do primeiro turno aqui no Independência, comando de campo era deles. O jogador mais difícil que enfrentou pelo América? O jogador mais difícil que eu enfrentei, jogando pelo América? Isso. Arrascaíta. O mais resenha do atual grupo? Everaldo. O melhor ano do Juninho no América? 2022. O momento mais especial no América? Vou viver ainda. O momento mais triste no América? Cara, mais triste. Cara, 2016. Vou jogar 2016. Rebaixamento. Agora, define uma palavra, os seguintes nomes. Salum. líder, exemplo, a alma do clube, posso dizer assim. Mancini. é um super profissional, sou admirador dele, é um ídolo para mim. Lisca? Paizão, um cara especial, e também sou fã dele. Agora, seu companheiro de meio campo há muito tempo, Alê. Maestro. Libertadores de 2022. Sonho realizado. e América, para finalizar? Amor. Amor. Paixão. Sentimento criado. Bacana. Show. Juninho, queria te agradecer novamente pela entrevista, tenho certeza que o torcedor do América gostou demais, e assim como a gente, também foi um prazer conversar com você, espero que a gente possa voltar a se encontrar novamente, como você disse, às vezes a correria ali do dia a dia, jogo de cada três dias, embola tudo, mas espero que você possa estar voltando aqui, talvez até lá no estúdio nosso, para a gente estar conversando. Cara, eu que agradeço, às vezes que não dá certo, não pensa, ah, é o Juninho que não quer não, mas é difícil, porque nos momentos que a gente tem um tempo, a gente procura focar um pouquinho na família, que às vezes a gente acaba ficando um pouquinho distante por jogos. Mas, cara, eu sou um privilegiado, eu me sinto assim na minha vida, por esses momentos assim, poder estar participando aqui, ah, mas você vir aqui num bate-papo desse aí, não é, para mim é muita coisa, se eu lembrar de onde eu saí. Então, sou muito grato a vocês pelo convite, vou estar na torcida aí, pelo programa de vocês aí, toda a torcida para aqui, cara, para que vocês continuem dando o melhor de vocês, ah, sucesso, não sei o que, não, foca no sucesso, não foca em dar o melhor de vocês, porque eu tenho certeza, quando vocês focam nisso aí, cara, é muito difícil as coisas não acontecerem. Então, antes de querer sucesso, mano, faz o sucesso aí no dia a dia, seja sucesso no dia a dia, então continue dando o melhor, obrigado pela oportunidade de estar aqui, quero aproveitar também, deixar um abraço e um beijão na torcida também do América, torcida americana aí, é uma torcida muito especial, eu sempre falei que é uma torcida de qualidade, que tem muito sentimento, tem amor, tem paixão, e a gente vê isso, cara, nas conquistas que a gente vem tendo aí, a alegria deles. Então, só tenho a agradecer a todos, sei também que, que nos momentos de tristeza acaba, mas é normal, é torcedor, já fui torcedor, eu entendo, então fica tranquilo, então deixar um beijão para todos, que Deus abençoe eles, e que possamos juntos aí, continuar trazendo, coisas boas na América, para a gente estar junto nessa reta final aí, de brasileiro, que a gente continue nessa campanha aí, boa, né, vamos tentar buscar algo grande esse ano aí, e um beijo para minha esposa também. Então, é isso, muito obrigado, valeu mesmo, de coração, espero aí que, que eu tenha aí, superado a expectativa de vocês aí. Com certeza. Pedro, valeu, abraço, até a próxima. Você que acompanhou a gente aqui no Super Esportes, no Portal Aide, se inscreva aí no canal, deixe seu like, compartilhe aí também com o torcedor americano, para essas entrevistas chegar a mais gente. Um abraço, até a próxima. Valeu.